Infelizmente, mano. Sub, para, cara! Do que adianta ser bilingue se não dá pra ter essa linguinha na minha? Cara, alguém, pelo amor de Deus, mano, alguém tá disponível? Tá? Alguém tem Tinder? Passa pro Sub aí, que esse cara tá desesperado, mano. Tá? Alguém tem Tinder aí, sei lá, mano, maior de idade, né, óbvio. Pô, passa aí pra esse cara aí, porque, pelo amor de Deus, mano, o cara tá desesperado, mano. Né? Não pode nem mais brincar nesse chat? Não, claro que pode, Sub. O problema é que você quer botar língua em tudo, já tem uns três meses que você fica falando esses negócios aí, mano. Aí eu já tô achando que, putz, já passou de brincadeira, né? Já é um pedido de socorro. Né? Eu acho. Três meses? Não, três meses foi generoso ainda, né? Tem um ano aí, né? Já passou de ser brincadeira, agora é um pedido de ajuda, eu tô achando. Tchau. Tchau.